Duas chapas estão inscritas para disputar a presidência do Diretório Central dos Estudantes da FURB. A chapa 1, DCE para Todos, e a chapa 2, Reativa. Nesta segunda-feira, eles se reuniram para um debate com a comunidade acadêmica antes da eleição de hoje. Então, a importância desse debate é muito interessante, que a gente pode confrontar as duas chapas, realmente ver quem está preparado aqui para assumir a gestão do DCE no próximo ano, e também poder receber as perguntas dos acadêmicos, que isso é bem importante. Um debate como esse é bem importante para todos os acadêmicos terem a oportunidade de estarem conhecendo melhor um pouco das propostas, um pouco das chapas, terem esse contato pessoal, se não tiveram oportunidade de ter durante toda a eleição. No ano passado, nenhuma das duas chapas que estavam disputando assumiu o DCE. Isso porque uma das chapas entrou com um processo contra a comissão eleitoral devido à impugnação das urnas. Com isso, quem deu a continuidade à gestão foi a da situação, conforme o estatuto. O processo continua na Justiça, sem avanços. A posse da nova diretoria do DCE da FURB está marcada para o dia 1º de dezembro de 2018. O mandato é de um ano.